Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 45 a 48 Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse está escrito a minha casa será a casa de oração no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar que bom que até hoje as pessoas ficam fascinadas com Jesus muita gente pode até se decepcionar com um pregador pela falta do testemunho ou pela falta de articulação das palavras ou das ideias mas quando alguém vislumbra a presença de Jesus esta pessoa de verdade fica fascinada e o Senhor que chega até com violência porque ele purifica o templo expulsa os vendilhões no entanto as pessoas se sentem fortemente atraídas para ele chamadas a ouvir a sua palavra e praticar esta mesma palavra que também conosco aconteça isso e sermos atraídos irresistivelmente a força da palavra de Deus é palavra de vida eterna e aí e aí e aí e aí e aí e aí